Imagina, vejo um sol, quem diria? Eu que sempre vivi fazendo troça Cair nesta fossa por coisa tão banal Pouca gente poderia entender Que eu ficasse triste de repente Com este olhar ausente Querendo morrer Pra ser francês, até eu fiquei muito surpreso Quando vi que já estava preso Aos caprichos desta depressão Eu pensava que a fossa fosse brincadeira Mas já vi que ela é bem matreira Escondida em cada um Eu pensava que a fossa fosse brincadeira Mas já vi que ela é bem matreira Escondida em cada um Eu pensava que a fossa fosse brincadeira Muita cabrocha no chinelo Passou muito passista para trás Mas olha que essa moça é nova Que essa moça é nova Ela samba demais Mas olha que essa moça é nova Que essa moça é nova A moça é nova Ela samba é samba Ela samba demais Mas olha que essa moça é nova Ela samba demais Estava todo mundo despeitado Quase até que houve confusão Pois o mestre-sala apavorado Fez um festival de palavrão Depois do saiceiro acalmado Foi que a turma inteira compreendeu Que ela, apesar de morar É a maior santista que o Brasil já deu Entendeu? A moça do cabelo louro Que entrou na roda e começou a samba Botou muita cabrocha no chinelo Passou muito passista para trás Mas olha que essa moça é nova Que essa moça é nova Ela samba demais Mas olha que essa moça é nova Que essa moça é nova Ela samba demais Estava todo mundo despeitado Quase até que houve confusão Pois o mestre-sala apavorado Fez um festival de palavrão Depois do saiceiro acalmado Foi que a turma inteira compreendeu Que ela, apesar de morar É a maior santista que o Brasil já deu E perdeu Que ela, apesar de morar É a maior santista que o Brasil já deu E perdeu É a maior santista que o Brasil já deu É a maior santista que o Brasil já deu A maior santista que o Brasil já deu É a maior santista que o Brasil já deu É a maior santista que o Brasil já deu É a maior santista que o Brasil já deu